Aô, música boa! E aí que vem descendo e representando a todos os cabarets do meu Brasil, bora meus breguês! Oh, arruma suas malas que eu mentirá você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma suas malas que eu mentirá você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser minha mulher, eu vim tirar a CD desse cabaré Legenda Adriana Zanotto